Olá, amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto, estamos aqui hoje fazendo uma visita à psicóloga Cláudia Yara de Sadala, que aceitou o convite para que a gente faça hoje aqui uma matéria referente a um assunto que está muito atual hoje, infelizmente, que é a depressão. Então, estou aqui agradecendo antecipadamente ela aceitar o nosso convite para participar e tentar levar ao nosso internauta os esclarecimentos em relação à depressão. É um prazer recebê-la. É um prazer também. É importante a gente realmente estar esclarecendo sobre essa temática. A gente também já tem o Setembro Amarelo, que é um mês que vai tratar mais, de maneira mais enfática, dessa temática, depressão, sobre a questão da saúde mental e outros transtornos que acometem as pessoas. Mas, pensando na depressão, a gente tem identificado estatísticas muito alarmantes. A própria Organização Mundial de Saúde, ela imagina que até 2020, a perspectiva é que até 2020 a gente tenha aproximadamente um número tão grande de pessoas acometidas por depressão que ela pode vir a ser uma das doenças ou a doença mais incapacitante no mundo. Aqui no Brasil, a estatística atual nos mostra que nós temos aproximadamente 11 milhões de pessoas sofrendo de depressão. A depressão é um transtorno de humor. O Manual Diagnóstico de Psiquiatria a identifica e qualifica como um transtorno de humor. Ela, assim como outras doenças dentro desses componentes da psiquiatria, ela tem alguns níveis. Também temos a depressão leve, a depressão moderada e a depressão maior, que é quando esses sintomas já passam a estar muito presentes e passam também a incapacitar as pessoas para o trabalho, para o estudo e para as relações sociais. Alguns sintomas importantes para a gente ficar atento a essas questões. A gente costuma dizer que a depressão é uma doença silenciosa, porque ela vai chegando perto e a gente, às vezes, não vai percebendo esses pequenos sinais. Então, alguns pequenos sinais que ela começa a trazer alterações no sono e na vigília, alterações de peso. A dificuldade em realizar tarefas que antes eram muito simples e agora você sente uma grande dificuldade de realizá-las, porque outros sintomas que são aí próximos, né? A desmotivação, a sensação de incapacidade, o sentimento, muitas vezes, de desesperança. Você, às vezes, não identifica que existam possibilidades para você sair de alguma situação de conflito, seja conjugal, familiar, dificuldades no trabalho, dificuldades, enfim, na faculdade. Então, você tem uma sensação de que você não tem mais forças para estar agindo diante daquele problema e daquela dificuldade, né? Tem um outro sentimento importante na depressão, que é a sensação de vazio, a sensação de tristeza. A sensação não, a existência da tristeza permanente, né? O choro fácil, ou seja, você se emociona frequentemente com coisas que antes para você não eram, não lhe despertavam tanta sensibilidade, né? Algo importante também, até para a gente também não achar que tudo o que for tristeza é depressão, né? Então, sentir tristeza, sentir dificuldade em realizar, em resolver algum problema, né? Se isso for desporádico, isso não deve ser encarado como depressão, como uma doença, como algo que você já esteja, né, ali desenvolvendo. Mas é uma atenção. Se você está frequentemente triste, frequentemente sentindo vontade de chorar, frequentemente se isolando das suas relações sociais, você antes frequentava com facilidade ambientes de lazer, locais como aqui na nossa região, né? Praia, frequentava outras atividades de trabalho com muita facilidade. E hoje isso já te traz muita dificuldade, então você precisa ter atenção, né? Então, esses sintomas, né, como eu coloquei anteriormente, eles iniciam de maneira um pouco silenciosa, mas eles vão começando a prejudicar a tua rotina. Eles vão te impossibilitando de realizar atividades de trabalho, coisas que você anteriormente resolvia com facilidade, hoje você sente muita dificuldade em resolver. Bem, eu entendi assim, que depende muito da própria pessoa se observar, né? A senhora acabou de colocar aí, às vezes a pessoa gosta de estar num momento de lazer, hábito, e de repente vai se afastando, então seria um sintoma. Agora, o que a gente vê também, doutoré, é que ela atinge atletas, jovens, idosos. Temos recentemente aí, inclusive, exemplo do padre Marcelo Rossi, próprio padre Fábio de Mello. Como é que a gente analisa essa situação? A depressão, ela não tem, né, uma especificidade, no sentido assim, alguém que tem um grande nível intelectual, ou então alguém tem grande padrão de vida financeira, não vai ter depressão. A depressão acomete crianças, adolescentes, adultos, idosos, de todas as classes sociais, de todos os locais do mundo e do planeta, né? Então, são eventos que as pessoas, experiências vividas, experiências difíceis, experiências que não são, que aquela pessoa não consegue mais ter recursos emocionais para gerenciar, e às vezes são acúmulos de situações que você não vai resolvendo, que você vai só, né, fingindo ali que está tudo ok, e em determinado momento isso vem para você resolver de alguma forma, né? Tem coisas que, por exemplo, lutos, tem pessoas que entram em depressão por situações de luto, luto, perda de pessoas queridas, né, o cônjuge, filhos, o pai, às vezes tem pessoas que perderam várias pessoas no único ano, então é um peso muito grande, né, para que você desenvolva um processo depressivo também. Nós temos também, segundo as estatísticas, o reflexo disso em suicídios, né? Muitas vezes a pessoa entra em depressão e acaba, por uma falta de um tratamento, acaba chegando ao suicídio. Sim, exato. Nós temos índices alarmantes de suicídio no Brasil e no mundo, né? O suicídio, ele hoje torna-se a oitava causa de morte, né, no nosso país, e os índices de algumas regiões, eles são bem alarmantes, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Ele já virou um caso de saúde pública, assim como a depressão, né? A depressão não é uma doença que seja obrigatória você notificar, mas o suicídio sim. Então, a gente tem muito mais acesso ao número de suicídios ou tentativas de suicídios do que exatamente ao número de casos de pessoas que vivem e convivem com a depressão. Porém, os suicídios, eles nos demonstram a quantidade de pessoas que pode estar sofrendo com essa questão. E tem uma, só um aporte importante, muitas pessoas não chegam ao tratamento por conta do tabu, por conta do preconceito, por acharem que o que elas sentem não é realmente um processo de adoecimento. Elas acham que o que elas sentem é uma coisa que vai passar, uma bobagem. Às vezes, recebem críticas da família dizendo que é preguiça, né? Que uma hora vai passar, que ela precisa arranjar um trabalho, que ela precisa mudar o pensamento dela. E isso não é verdade, isso não é real. A depressão, ela te incapacita a ponto de você realmente não conseguir realizar atividades e isso não é justificado como uma preguiça ou uma falta de vontade espontânea. Bem, então, agora, falar agora da parte do tratamento, né? Por onde começar? Quem é que vai diagnosticar se a pessoa está em depressão e quem é que vai tratar? Em relação à saúde pública, nós temos as unidades básicas de saúde espalhadas em todos os bairros aqui de Santarém. Temos também CRAS, que são outros equipamentos que, embora sejam de assistência social, mas eles têm psicólogos que podem estar ajudando a pessoa a compreender o que ela sente, né? Na unidade básica de saúde, contamos com as enfermeiras e os enfermeiros e quando eles detectam que existem sinais importantes e comprometimentos importantes, eles geralmente encaminham aqui para o CAPES II, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. É um centro especializado em psiquiatria. É um centro onde nós temos uma equipe multidisciplinar que irá atender esse paciente e essa família, porque quando alguém está em processo de adoecimento, ele também precisa de apoio familiar e a família precisa vir junto para receber essas orientações. Então, nas unidades básicas de saúde, a gente tem os enfermeiros, no CRAS temos os psicólogos e as centros sociais e aqui no CAPES temos já uma avaliação mais especializada, no caso com médico, psiquiatra, né? E os outros profissionais da área da saúde, especialistas em saúde mental, como enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assíntio social, enfim. Bem, eu entendi então que para o tratamento, dependendo da gravidade da situação, é melhor que fique sendo feito esse tratamento em família e não internação. Poucos casos de depressão levam à internação. O tratamento é feito de maneira a você frequentar um centro de saúde, frequentar, no caso, o CAPES, e você vai e volta para casa recebendo orientações, se preciso, medicações para que você possa fazer uso na sua casa. Poucos casos são levados à internação, só mesmo quando o paciente, ele tem muitos comprometimentos também a nível fisiológico, alteração de sono, baixo peso, enfim, dificuldade para alimentação, ou mesmo já chega num nível muito grave, onde ele realmente não consegue prover a sua própria alimentação e não tem ninguém que possa estar também provendo e dando esse apoio aí a ele. Ok. Eu não sei se tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar. A gente tem mais uma vez a agradecer essa oportunidade de levar ao nosso internauta essas informações. Queria só acrescentar em relação ao sintoma da depressão para adolescentes. A gente sempre costuma pensar que alguém que está deprimido é alguém que está só choroso, alguém que está só melancólico e não. A depressão, por exemplo, nos adolescentes, ela se apresenta também com irritabilidade, intolerância, aquele adolescente que ele deseja ficar mais isolado. E um outro fenômeno extremamente importante, não só no Brasil, mas mundialmente, é a automutilação. A depressão, ela gera muitos casos na adolescência de automutilação. Aqui no CAPES a gente tem um número muito considerável de meninos de 14 até 22 anos, adolescentes e jovens que cometem, que realizam a automutilação. Ou seja, eles realizam cortes no seu próprio corpo, às vezes no braço, às vezes na perna, às vezes em outras partes do corpo, como uma forma de aliviar a dor que eles sentem em função do processo depressivo. Então, isso não é para chamar atenção, isso não é uma bobagem, uma brincadeira, e isso é algo para a gente ter muito cuidado, muita cautela. E sempre que os pais identificarem essas questões, principalmente da automutilação, eles devem procurar com urgência um profissional especializado em saúde mental. Já tem alguma estatística em relação ao suicídio? Em relação ao suicídio, a gente tem um número também muito preocupante. A gente tem, no mundo, em torno de 800 mil suicídios por ano, o que nos leva a um cálculo de que, há quatro segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Ok. E olha, para você que não sabe, o endereço do CAPES é aqui, na Travessa Dom Amando, entre a Bosch Leal e a Marechal Rondon. É a TV Impacto, sempre procurando levar a melhor informação para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.